Boa noite a todos, estamos aqui para apresentar a sessão de cura e salvamentos extraordinários. Meu nome é Angela Novaes, eu sou odontóloga e sou diretora aqui na instituição, sou diretora do serviço social Núcleo Irmã Brígida. Hoje estamos com Rosilene Moretti, que é frequentadora das nossas reuniões mediúnicas, que vem trazer o relato de um salvamento que aconteceu com ela. Boa noite, Rosilene, por favor, se apresenta ao nosso público. Boa noite a todos, como a Angela disse, meu nome é Rosilene Moretti, eu sou PhD em farmacologia pela Universidade de São Paulo, sou professora da Universidade Federal de Sergipe, frequento a palestra há nove anos, mais ou menos, e sou trabalhadora da casa há quase dois anos. E eu vim aqui para reportar e para agradecer por um salvamento que aconteceu na segunda-feira, dia 23, segunda da semana passada, porque pegou fogo no ar-condicionado do meu laboratório. E, bom, enfim, era um dia que eu não iria estar dentro do laboratório, do nada, eu mudei de ideia, mudei a agenda, fui para o laboratório e estava eu e mais duas alunas trabalhando e, de repente, assim, sem cheiro de queimado nem nada, o ar-condicionado pegou fogo. Aí pegou fogo, a gente correu, eu fui desligar a caixa de força e fui buscar ajuda no laboratório do lado, porque eu sabia que tinha ali um professor que tem treinamento para isso, porque trabalha com química. Aí ele voltou com um extintor de incêndio, eu peguei outro extintor e o fogo parecia que apagava e voltava, parecia que apagava e voltava. E foram, no total, três extintores de incêndio, que a gente percebeu que nenhum daqueles extintores era adequado para fogo elétrico. Então, foi muito extintor e muito trabalho, mas, assim, o que é muito curioso é o fato do fogo ter sido extinto, porque não tinha extintor de incêndio adequado e os que, mesmo inadequados, estavam vencidos. E, ainda assim, o fogo foi debelado, que foi um salvamento maravilhoso. E tem outros detalhes, por exemplo, uma aluna que estaria lá e estaria trabalhando embaixo do ar-condicionado, não conseguiu chegar porque a bateria do carro dela pifou. E, assim, um carro novo não teria motivo nenhum para a bateria não funcionar. Ela não conseguiu chegar, graças a Deus, isso foi um transbordamento de graças. E, assim, vários outros detalhes, por exemplo, aquele ar-condicionado ficava ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a gente tem equipamentos que precisam de refrigeração, então ele não é desligado. Poderia ter pego fogo no domingo, né? Poderia estar completamente vazio e, quando a gente chegasse, já não teria nada. Então, assim, foi uma graça incrível. E ela falou também para mim que esqueceu a chave da sala dela em casa e ela estaria no mezanino, né? Em cima do laboratório. Aí estaria lá, então, quando tivesse o fogo embaixo, ela não conseguiria descer, porque teria que passar pelo laboratório. Então, assim, foi mais uma coisa que Rosilene relatou, que a gente vê como é impressionante a proteção de estar no dia que ela estava lá, que ela comentou que as alunas não teriam a mesma reação com ela, que elas ficaram meio apáticas, assim, e ela que tomou todas as atitudes de debelar o fogo. De buscar ajuda. De buscar ajuda. Ajuda precisa, assim, era ajuda necessária. E ajuda correta, que você saberia que ele saberia agir. Sabia que ele tinha treinamento. Agir nesse momento. E outra coisa que você também falou, que o laboratório está meio bagunçado, porque vocês estão... Muita coisa inflamável, muita caixa largada, assim, por lá. A gente está em reforma e está esperando mudança para outro laboratório. Então, tem muito equipamento encaixotado. E também começou uma reforma do piso externo. E o armário, onde os alunos guardam a bolsa, que normalmente fica no corredor, ele foi para dentro do laboratório. Então, na hora do incêndio, o armário estava na frente da caixa de força. Então, assim, tinha muita coisa ali para dar um grande problema, para dar errado. E aconteceu no dia certo. Parece que tudo muito orquestrado. Até a pessoa que eu fui buscar ajuda, ele estava sentado, assim, numa mesa, próximo à porta do laboratório. Parecia que esperando. Foi chamar e sair correndo para pegar extintor. Então, assim... Você tem alguma dúvida que foi uma intervenção divina? Foi uma intervenção divina. Foi um salvamento com muito transbordamento de graça também. Ninguém desencarnou. Ninguém sequer se feriu. E não houve perda material nenhuma, além do ar-condicionado. Então, assim, a gente tem que agradecer muito mesmo a Gabriel Cristo, Jesus Cristo, Mária Cristo. Ao nosso líder encarnado também, que é o elo entre o céu e a terra. Então, assim, quero agradecer muito. Obrigada, Roselene, do seu relato. Tenhamos todos uma boa noite. Aplausos 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 Aplausos